Cristo, meu Mestre, canto a Ti uma canção e ao som de instrumentos Eu te louvo, louvo, louvo Eu te louvo, louvo, louvo Cristo, meu Mestre, Deus em si nos mande a nós Teus ensinos sábios Como chuva branda caiam Sobre a terra em meu viver Com nossas vozes te adoramos Nossas vozes com salvos para o Teu louvor Com nossa vida te louvamos Nossa vida com salvos para o Teu louvor Louvor, louvor Louvor, Cristo, meu Mestre Tuas palavras quero ouvir Caiam como orvai Em tenras folhas caiam Tuas palavras em nossa vida Com nossas vozes te adoramos Nossas vozes com salvos para o Teu louvor Com nossa vida com salvos para o Teu louvor Louvor, eu Te louvo Meu Senhor, eu louvo Com meu canto louvo Minha vida com salvos para o Teu louvor 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 Obrigado.